Olá, bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff chega às duas e meia da tarde à cidade de Palmas, em Tocantins, que tem uma hora a menos em relação à Brasília. Às três da tarde, ela participa de um encontro com lideranças empresariais no Estado e às cinco e meia faz uma visita a uma feira de artes indígenas. No início da noite, a presidenta participa da cerimônia de abertura dos primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, que reúne mais de dois mil atletas de 30 países em Palmas. Ao todo, vão ser 13 dias de competições com jogos nativos e tradicionais dos povos. A partida de volta para Brasília está marcada para as 10 horas da noite. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.